Música Perdido me encontrava a vencer Já não sentia mais razão para viver Busquei respostas para a aflição Que a ansiedade me frustra o coração Reconhei nova esperança no eterno e grande eu sou Que me alcançou e me libertou Por seu amor, por sua graça eu sei Tenho a salvação Vida abundante, plena alegria e paz Transportando o coração Sua vontade é eterna Não vai valer Que prazer em Jesus confiar Música Sua graça tem o Deus manifestar Seu plano ele for Já posso descantar Jesus em teu lugar Tornou-se em Deus Ao suportar a cruz Provando a mano fé O Senhor Sobre o seu Filho Vestesar a transmissão Tão há mais forte ou condenação Por seu amor Por seu amor, por sua graça eu sei Tenho a salvação Vida abundante, plena alegria e paz Transformando o coração Transformando o coração Sua vontade é eterna Não vai valer O coração Que prazer em Jesus confiar É encerrar Eu preciso crer Eu preciso crer Que em teu pecado, Jesus, já ganhou o seu amor Venha a salvação, grita abundante, venha alegria e paz Transbordando o coração, sua vontade é eterna Não vai valhar, que prazer é confiar no seu amor Por sua graça eu sei, venha a salvação Vida abundante, venha alegria e paz Transbordando o coração, sua vontade é eterna Não vai valhar, não vai valhar Que prazer em Jesus confiar Somente em Cristo Não vai valhar, em Jesus confiar Que prazer em Jesus confiar